Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca. O vídeo de hoje é uma rápida apresentação do segundo capítulo do meu e-book, Baião Básico em 30 Dias, no qual eu abordo o tema Distribuição Linear Inicial. Esse capítulo tem o objetivo de inicialmente trazer a memória, também a percepção, as células do Baião, do Forró, do Chachado, que por meio desses estudos possibilitará você ter uma referência, você ter uma memória das células, fazendo com que seja mais fácil você identificar, como também tocar e aplicar em qualquer peça da bateria. Nós temos um excelente método do Horácio El Negro Hernandes, Conversações de Claves, que em uma das sessões traz exatamente isso, um capítulo inteiro dedicado ao estudo de claves da música latina e cubana. Eu vou fazer uma rápida demonstração de dois exercícios deste método do Horácio El Negro Hernandes. Nessa rápida demonstração, vocês perceberam duas células rítmicas, uma latina, outra cubana. Por meio desse estudo de melodias na bateria, tem o objetivo de facilitar a nossa compreensão dos ritmos. A partir do momento que eu estudo essas células em toda a bateria, trará recursos para mim, para eu poder explorar a célula rítmica de qualquer ritmo em diversas situações. Agora, por exemplo, eu vou demonstrar duas células rítmicas do Baião. Eu executei duas células clássicas do Baião. Uma, tocando na primeira e quarta semicolcheia do tempo no caubel e as demais subdivisões da semicolcheia no chimbal. E a segunda, tocando primeira e quarta semicolcheia do tempo 1, terceira semicolcheia do tempo 2 e as outras notas da semicolcheia novamente subdivididas aqui no chimbal. Certo. Tá, o que é que eu faço com isso? Depois que você estudou de maneira linear essas claves, nós podemos aplicá-las em qualquer peça da bateria, como vou demonstrar agora. Tchau. 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 Como vocês perceberam, com apenas esse estudo de distribuição linear das notas, destacando a célula e também tocando as subdivisões para preencher, nós podemos aplicar em toda a bateria de diversas formas, em diversas peças e também em diversas situações. A partir do momento que eu domino a célula rítmica, isso possibilita aplicar em qualquer situação, enriquecendo o meu vocabulário, trazendo novas sonoridades, porque eu posso aplicar no rock, eu posso aplicar no samba, eu posso aplicar no maracatu, no funk, apenas estudando as células rítmicas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você deseja adquirir este e-book, Baião Básico em 30 Dias, no qual eu trago Baião Forró e o Chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical, você encontra o link para adquiri-lo aqui na descrição deste vídeo. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.